Seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Johnny Knoxville, é com grande prazer, é com grande emoção que eu lhes apresento o Game Ride completo. É isso aí galerinha, chegou o meu game, depois de muito tempo de espera, né, do atraso que teve na estreia, até que enfim chegou. E é isso aí, estamos com o game aí, já iniciei ele, né, já faz umas duas semanas que eu já tô jogando ele. Já voltei o save já algumas vezes também, né, comecei o jogo do começo, pra fazer alguns testes. E é isso aí galerinha, vou mostrar hoje pra vocês um pouquinho das motos que tem pra gente comprar, pra gente, né, personalizar ela. A última moto que eu joguei foi a Z800, essa que tá no vídeo aí, é uma moto muito louca, né. E eu vou fazer dois videozinhos hoje, vamos fazer um das motos e depois fazer um com as roupas, né, com o macacão, com o capacete, a luva e as botas. Beleza, então vamos lá, vamos na concessionária, vamos começar pela aprilha, né. Eu vou passar bem rápido algumas marcas, né, e assim, vocês já também quiserem que eu personalize alguma e faça algum videozinho com alguma, é só anotar aí na descrição que a gente grava o videozinho. Vamos começar pela aprilha, eu vou passar bem devagarzinho, algumas motos que eu achar bem interessante, a gente vai pro showroom, a gente mostra direitinho a moto, né. E também pro vídeo não ficar muito comprido, porque tem muita moto, beleza? Então vamos lá, essa aqui é uma RS 250 cilindradas de 2001, uma Tuono de 2004, lembrando que essa marca eu nunca vi, né, aprilha, sim, já vi, já sei que é conhecida, mas essas motos, nunca tive um contato de visão com elas e também não sei muito explicar sobre elas. Mas vocês vão vendo aí, Tuono V4R APRC ABS, pode ver que é uma diferente da outra aqui, uma de 2004, uma de 2014, uma RS V1000, ela tem 997 cilindradas de 2003, essa aqui é um pouquinho diferente, ela tem um R, né, do mesmo ano, a mesma cilindrada, só o que muda é um pouquinho da força e torque, diferente. Essa aqui tá bloqueada, né, é uma RS V4, RS V4 Factor APRC ABS, parece que é todas iguais as motos, que muda pouquinha coisa na cilindrada. E essa aqui é uma versão de corrida, né, todas as marcas tem uma no final que é versão de corrida, ela é toda preparada já. Você pode ver que a aceleração é 9.9, força de freinagem 9.1, velocidade final 10 e condução 10. Vamos pra próxima, bimota, muito estranha também. É interessante essa moto aqui, eu vou mostrar pra vocês ela no showroom. Ela não tem a suspensão, né, os amortecedores, o braço, é totalmente diferente. Olha lá, eu já vi essa no Autosport, o pessoal falando sobre essa moto. É muito estranha, né, velho, é muito estranha. Imagina você virar o guidão e o negócio vira lá embaixo, ó. O que é interessante é que o motor dela é da Ducati. Deve ser algum protótipo e eles usam o motor da Ducati. Bem legal, né, a moto diferente aí, acho que não sei se existe alguma no Brasil. Ela chama Tese Nanked. Vamos pra próxima. Essa aqui já tem a suspensão, né, amortecedor, que a gente conhece as bengalas. A DB9 Brívidu. DB9 Brívidu S. Diferença em alguma estética da moto. Essa também é a mesma sistema daquela primeira, a Tese 1D-ES. DB8. Essa tá fechada. BBB3, Big Brother Brasil 3. Mil cilindradas em 990 e 9. E essa aqui é a versão de corrida. Vamos pra próxima. Essa aqui é com... Essa é foda. Cara, essa BMW é a que eu mais queria apresentar pra vocês, né. F800R. S1000R. É a Nanked. Da BMW. Já pilotei essa moto. É louca. Não na vida real, no GameRide. Que moto louca, véi. Moto show mesmo, né. Parece que arrancou as carenagens da S1000RR. E virou isso aqui. É uma moto bem bonita, galera. O design da BMW é totalmente diferente, né. Temos aqui a... É a fenomenal S1000RR de 2014. Lembrando que esse game, né. Já saiu umas DLC atualizadas, mas é só pra computador. Não achei ainda. Tem várias cores. Vamos pegar aquela cor principal. Azul, vermelho e branco. Pilotei também. Uma moto fenomenal. Não mexi em nada nela. Né. Quando pilotei. Mas se vocês quiserem que a gente grave algum videozinho aí. Deixa nos comentários. Né. Que ao decorrer da semana, ao decorrer dos vídeos, a gente vai respondendo um por um. E vai fazendo o pedido de vocês, né. Então, essa é a S1000RR, galera. Conhecida aí de vocês. Aí todo mundo sabe, né. Essa aqui é a... É do clube do 299. Vamos pra próxima. Aqui tá fechada. É a HP4. Essa é nervosa pra caramba. O interessante que eu... Que eu fiquei meio assim, né. A S1000RR, a força máxima dela em HP é 199. E um torque máximo de 113. Em mil cilindradas, né. Vamos pra próxima. E 175 quilos. Vamos pra próxima. Que é a HP4. Olha a diferença. 193 pra 199. Torque 112 pra 113. Peso 169 quilos. Diferenciou, né. No quilos. Diminuiu a força máxima. Diminuiu o torque. E a velocidade e a força de frenagem aumentou. E a velocidade final também aumentou. Bem interessante, né, galera. Diferença da HP4 e da S1000RR. E temos uma HP4 Race Inversão. Essa deve ser fodida pra caramba. Vamos pra próxima. Ducati. Ducati é da hora, velho. Gravei um videozinho. Tá até essa aqui na minha garagem já, ó. Eu tava testando a... A plaquinha, né. Eu comprei a Elgato. 60HD. Não tô gravando com ela. Tô gravando com o do Playstation mesmo. A gente tem 15 minutos de gravação pelo Playstation. Então a gente tem que ser um pouquinho rápido. A plaquinha. Eu tô com um probleminha no microfone ainda. Não resolvi mais. Em breve irei resolver. Vamos lá, então. A Monster. 696. Ela tem 696 cilindradas. Street Fighter. Que foi a que eu gravei. 850 cilindradas. Dois cilindros. Ela deu 270 km por hora, galera. Sem personalizar, hein. Motor original. Vamos pra próxima. A Monster 1200S. 1198 cilindradas. A Diável Carbon. Que é uma das motos mais top que eu acho que a Ducati tem. 1198 cilindradas. Dois cilindros. A 998R. Essa Ducati também é show. É de 998 cilindradas. A 1098 tá fechada. Temos a 1199 Panigali S. Essa é bem conhecida também pela galera, hein. Temos a Superlegeira. Que é uma de competição, né. É toda personalizada. É um Prototypes. A categoria dela. Essa aqui é uma Modern Superbikes. Temos essa aqui também. Que eu nunca tinha ouvido falar. Desmosedisse. RR. 989 cilindradas. 4 cilindros. Bem interessante, né. Eu não sabia que a Ducati tinha 4 cilindros. E a Panigali S. Tipo ligeira. Versão de corrida. Essa aqui é uma EBR Motorcycles aqui. Eu também não conheço essa marca. Tá fechada. É uma moto de dois cilindros. 1198 cilindradas. E essa também é dois cilindros. 1198. Não conheço essa marca. Nunca ouvi falar. Temos uma moto elétrica. Tô até mostrando o showroom pra vocês aí. É enérgica. A marca dela. A moto é legal, velho. Pena que não tem escape, né. Elétrica. Eu não sei o barulho que ela faz. Enradiador. Amordecedor, né. Traseira é do lado. Igual daquela MT antiga, né. Da Yamaha. Então vamos lá. Vamos ver a cilindrada dessa moto. Não é divulgada a cilindrada dessa moto. E não é divulgada, né. O cilindro dessa moto. Porque ela não tem motor a óleo. É elétrico. Mas o que eu achei interessante. Deveria ter algum tipo de cilindrada, né. Que ela correspondesse, né. Bem interessante essa moto, hein, galera. Nunca vi falar e impossível, né. Não tem a cilindrada. Vamos pra Honda. Vamos passar bem rapidinho aqui. CB650F, que substituiu a Hornet. CB1000ABS, de 2014. Temos essa CB1000ABS Barracuda. CBR600RR. CBR600RR. Diferença. Uma de 2004, 2014. Essa aqui é uma moto antiga, né. VFR750, de 87. Uma NR750, de 92. Essa época eu era criança, hein. Eu nasci em 89. Essa também é de 894. Essa tá fechada. Uma VTR1000, de 2001. Uma VTR1000SP, de 2006. CB1000RR Fireblade, de 2005. Fireblade, de 2014. Fireblade, de São Paulo, né. Eu falo de São Paulo, SP. E uma versão de corrida. Vamos pra próxima. Kawasaki. Z800. A nova Z1000, de 2014. Essa tá fechada. Ninjas EX6R, de 2004. Moto muito feia. Desculpa quem alguém te vê aí, mas é uma moto muito feia, hein. Kawasaki, as antigas, sei lá, galera. Não topo, não. Então, a Ninja Z6R, de 636, de 2014. Uma Z7RE, de 96. Uma Z10, de 2006. E a Z10, de 2014. E a versão de corrida, né. Velocidade também final. Tá 99. Força de frenada, 9.1. Aceleração, 99. Condução, 10. 1.000 cilindradas. KTM. RC 390, 2014. A KTM também tem umas motos bem legais, hein, galera. Interessante. A Duke 690. Essa aqui que eu passei, né. RC 390. É 373 cilindradas. Duke 690. É 690 cilindradas. Uma 990 Super Duke. De 999 cilindradas. 1290 Super Duke R. Essa é show também, hein. Olha meus cachorrinhos. Não sei se vocês estão ouvindo. Estão no portão. Essa aqui é bem conhecida. É 1190 RC 8R. Vou mostrar pra vocês aqui. Nosso amigo lá dos Estados Unidos. Tem uma. Amigo do Chocoso, né. Bem legal, né, galera. A motinha, show. Pois eu quero ter o prazer de pilotá-la aqui no Game Ride. Traseirinha bem fina, bem alta, né, velho. Praticamente não tem banco. Não tem nada ali pra passageiro. E a versão de corrida que também tá fechada. Vamos pra Lighting. Acho que é outra moto elétrica. Essa eu não vou entrar nos detalhes dela. Também não fala. Força máxima 200 HP. Torque máximo 228. E 224 quilos. Bem pesada a moto, hein. Vamos pra famosa MV Agusta. Brutale 675. Rivale 800 tá fechada. Brutale 800. Lembrando que essas motos aqui são 3 cilindros. A Brutale 1090. Brutale 1090R. Diferença pouca. Brutale 1090RR. Pra mim é a cor que muda só. E a força máxima dela. E o torque que é baixo, né. Abaixou o torque. De 112 pra 100. Força máxima que dessa é 144. E dela 158. Brutale Corsa. F3 675. Essa é máquina, hein. 675 cilindradas. 4 cilindros. Temos a F3 800. F4 750. 749 cilindradas. 4 cilindros. Lembrando que é 4 cilindros essa aqui. Uma F4 1000S. 998 cilindradas. 4 cilindros. 192 quilos. Bota é show, hein. F4 1000. F4 R. F4 RR. E uma F4 Racing versão. Show, né, galera. Olha essa que linda. 998 cilindradas. Vamos para a Suzuki. GSR 750. Veio pra combater aí com o Z750. Com o Hornet. Com o Z800. De 2014. GSX R600. Gente, está fechado. Essa aqui é uma GSX 600. R600, né. 599 cilindradas. Legal também. GSX 700. Continuando aqui, galera. Com o vídeo, né. Deu uma pausinha aí. Essa aqui é a TL 1000R. De 98. Ops. Essa aqui é uma GSXR 1000K5. De 2005. 1000 cilindradas. GSX R1. R1000. Ops. Perdão. R1000. 1000 cilindradas. 4 cilindros. Peso 187 kg. Essa está fechada. GSX R1000 Racing versão. Time 10R2 CL. Essa é louca, hein. Ela deve ser de algum time aí de corrida aí que tem, né. Depois a gente vai pesquisar direitinho. 1000 cilindradas. 4 cilindros. 86 mil. E temos também essa aqui. A versão do TENS SERT. Vendo que muda. Só a diferencia. Um é mais leve que a outra. Aceleração 10. Condução 10. Aceleração 9.8. Condução 9.9. Triunf. Triunf. Não sei pronunciar exatamente, mas aos especialistas aí que me corrijam. Street Triple. 2014. 675 cilindradas. 3 cilindros. Temos a versão R. Que muda aqui. É só a condução delas e as cores, né. Speed Triple. 95.5i. 955 cilindradas. 3 cilindros. Está fechada a Speed Triple. 2014. Speed Triple R. 2014. 1050 cilindradas. 3 cilindros. 136 quilos. Daytona 675. 2014. Ela tem 675 cilindradas. 3 cilindros. Daytona 675 R. Dá para você ver uma diferencinha aqui delas. Né. O que muda é o peso. Bem interessante, né. A R é mais pesada que a normal. É. 675 cilindradas. 3 cilindros. 169 quilos. E temos a Daytona 95.5i. De 2005. A Triumph não tem nenhuma moto esportiva de corrida, né. Já preparada. Vamos para a famosa Yamaha. MT-07. Está agora aí, né. No momento. A moto do momento. Vamos descrever ela direitinho. Força máxima de 74.8 HP. Torque máxima de 68. Cilindrada 689. Dois cilindros. Peso de 164 quilos. A MT-07. MT-09. 115 HP. Torque máximo 87,5. 847 cilindradas. Três cilindros. E um peso de 171 quilos. A MT-09 que o tiozão tem, né. E o que o nosso amigo. Pouco tempo faleceu. Né. Salve, salve. MT-09 Street Harley. É um modelo novo, né. Nunca vi essa moto. Nem sei se existe, na verdade. Aí, rodando pela cidade. Parece um avião. Temos a XJR1300. Né. Ela tem 1250 cilindradas. Ela é de 2006. YZFR6 de 99. 600 cilindradas. Essa aqui é uma R6 de 2014. 600 cilindradas. FZR, também antiga de 89. 749 cilindradas. YZF-R7 de 98. Ela tem 749 cilindradas. YZF-R1. Né. Essa aqui é uma R1 antiga de 98. YZF-R1 de 2002. 998 cilindradas. E a R1 de 2014. 998 cilindradas. Eu dei uma volta já numa. A moto é show, hein. Nossa, como que é legal o motor da R1 funcionando. Ela é totalmente diferente das outras motos, né. É uma moto muito gostosa pra andar na cidade. Por ser uma moto carenada. Ela não é tão bruta como as outras. Bem legal a moto. R1. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma YZF-R1 Racing versão. É a versão de corrida. Louca, né. E é isso aí, galerinha. Mostrando todas as motos pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o áudio do microfone também esteja bom. Não estamos andando de moto. Tô com um problema ainda no braço. Pra resolver. Não estamos indo em lugar nenhum. Pra nenhum evento. Nem pra nada. A Z1000 tá na garagem, né. Então vocês me desculpam. Por enquanto a gente vai gravando esses gameplay. Desse game ride. E vai vir vários games aí. O próximo que eu quero mostrar pra vocês é o Forza. O Horizon que eu tenho. Alguns carros do Velozes e Furiosos. Beleza? Então vamos lá. Pro próximo vídeo aí a gente vai mostrar pra vocês. Mais sobre as roupas. Os capacetes, as luvas, né. E é isso aí. Belezinha? Se você quiser que eu personalize alguma moto. Pra gente poder jogar com ela. É só anotar aí nos comentários. Que a gente vai vendo um por um. E vendo o que dá pra gente fazer. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar seu like aí. Se você gostou do meu vídeo, né. Se tiver alguma dúvida. Alguma pergunta pra fazer. É só deixar nos comentários. Beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.